Venha, 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 é isso aí, seja todos muito bem-vindos, rapazes do Camargo Grande Feitosa, que hoje estamos aqui fazendo o trato dos animais, fazendo o trato das ruas de internação, boiada de boa, na tranquilidade, como sempre. E aí, pessoal, começou a seca na nossa região, assim como iniciou aqui na fazenda o processo de engorda intensiva. Qual que é esse processo? Basicamente, a gente fazer aí o TIP, né, terminação intensiva pasto, utilizando os pastos aqui da pastagem, para fazer a engorda, deixando os animais com mais tranquilidade, né, no ambiente onde tem um capuzinho, onde tem uma sombra, mas, de modo geral, pra ser, tá, pessoal, nem de ser do mesmo, nessa imagem aqui do vídeo ainda dá pra ver, mas ainda tem bastante folhinha verde da cena, como eu falei pra vocês, aqui a gente trabalha com a terminação agora, é, na intenção aí de deixar o pasto vedado, aproveitar aí as últimas reservas que existem, né, pra fazer a brotação. Então, aqui eu tô no centro de terminação, onde animais tão comendo aí de média de 7,5 a 10 quilos, dependendo da categoria. Ok, tem uma ficheirinha ali. Ó, maravilha, hein. Olha aí. Hoje não tem uma carravinha, mais fácil, né. Isso aqui deve estar com alguma coisa, pessoal. Eu vou tirar ela. Ah, fezes. Você vê como que o animal é a minha besta? Maravilha. Isso aí. Oa, 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 oa. Vem chegando, no meu lado. Sem pressa. Sem medo de ser feliz. Oa, 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 oa. Isso. Vem pra perto aqui, criançada. Vamos conversar. Vem, pessoal. Essas novilhas aqui estão programadas para um abate futuro de 60 daqui a 60 dias. Então, vocês podem observar que elas já estão evoluindo, né. Já estão em pleno desenvolvimento. Algumas eu posso até falar que já estão aptas para o abate. Só que aqui, não é só carcaça que estamos procurando. São três coisas muito importantes. Primeiro. Idade. Os figurifos hoje estão exigindo uma categoria jovem, né. Então, novilhado aí que tenha uma idade inferior a dois anos. Outra coisa muito importante. O acabamento e o peso. Porque não adianta nada ter um animal jovem, ter um animal acabado e ser leve. O que isso interfere? Interfere no tamanho da peça, no tamanho da carcaça. E com isso aí, o figurífico lá na pós-venda deles, né. No outro setor, acaba sendo influenciado, que é o açougue, por exemplo. Então, hoje, nós consumidores queremos peças maiores, né. Não vai chegar lá querendo uma picanha de 300 gramas, né. Exagero a parte, pessoal. Então, são esses três fatores muito importantes que temos que levar em consideração. Hoje, durante uma negociação. Então, pra não falar que eu estou falando abobrinha sobre o pasto. Ah, Gabriel, seu pasto tá batido. Pessoal, um fator muito importante é o quê? Não trabalhamos com pasto alto. Pânico alto demais. Por quê? Porque ele acaba gerando muita toceira. E essa toceira interfere grandemente no nosso desenvolvimento. Na recomposição ali do capim. Que perde muita energia, né. Distribuindo aí para esses talos. Então, o que a gente quer que esse capim produza? Folha. Que basicamente é da folha que o animal se alimenta. E olha aqui, ó. Eu falei pra vocês que estava na terminação intensiva a pasto, ó. E tava vindo broto. É que no vídeo não dá pra ver, ó. Viu só? Tudo brotando, ó. O gado nem mordeu aqui. Não tá brotando. Então, olha só, pessoal. Desde a hora que viemos até agora, vocês não viram ninguém pastejando. Então, o que que tá acontecendo aqui? Somente ração. Então, aqui o gado já está comendo um porcentual a princípio de 1.8. A gente tá elevando aí até chegar no máximo 2,5% ou 2%. Vamos fazendo a leitura de coxo conforme a necessidade, né? E conforme também o nosso mercado. No caso, a gente quer fazer a engorda das novilhas pra no máximo 60 dias abater. Então, agora nós vamos dar o chega final, né? Agora nós vamos fazer um aumento gradualmente da ração. Elas estão comendo hoje 7 quilos de ração. E vamos chegando. Vamos fazendo aí. Muito bom. Eu só tinha falado outra vez da vassoura, mas, pessoal, o problema da vassoura é que eu vou ter que ir empurrando até lá. É melhor a pá. A pazinha pequena. Pá de pedreiro. Só pá. Vamos nessa, sem pressa. Dobrigão. Maravilhoso. Graças a Deus. Então, vamos lá. Colocar aqui. 960 quilos. Muito bom. Sem pressa, como você é pedido. Vou deixar aqui. Vou fazer aqui. Bonitinho. Volta aqui. Reduz. Balança. Vamos lá. 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 A adaptação é muito importante. Esse processo, a gente vai colocando a ração gradualmente, aos poucos, para o animal entender que ali sempre vai ter ração. E ele não comer desesperadamente aí 5, 7 quilos num dia só, né? Aí logo de início. As consequências são muito grandes, pessoal. Pode gerar muitos problemas dependendo da dieta. Então, nesse caso aqui, eles já estão adaptados. Eles já sabem que aqui vai ter ração. Então, eles já ficam mais tranquilos, né? Então, toda vez que for fazer um trato do animal no sistema intensivo aí, seja nele confinado ou não, ou semi-confinado que é o nosso caso, os animais têm que estar nesse padrão aqui. Vocês viram que eu cheguei aqui, pessoal? Já bateu 24 horas de coxo. Tinha acabado. Só que, pela movimentação desse gado, essa ração deve ter acabado lá pelas 5 da manhã, né? Lá pelas 6 da manhã. Então, se eu elevar mais 1 quilo de ração, já vai ficar top, né? Aí eu vou ter aí um consumo à vontade, sem que haja uma sobra excessiva. É muito importante esse monitoramento, porque quando a gente tem uma sobra excessiva de ração e a gente vai só colocando ração por cima, consequentemente, a gente vai acarretar uma perda, né? Aí estragar, azedar ou coisa do tipo. Então, olha só que imagem maravilhosa, pessoal. Top, 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 top. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima!